Gente, do meu canal são os vídeos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para jogar Fashion Freezer no Roblox, junto com a minha amiga Fernanda. Hi guys, tudo bom pessoal? E acho que já vai começar a partida aqui, vamos ver o que vai ser o tema. Vai, começa. O tema é festa, então vamos lá fazer um look de festa. Vamos lá fazer um look de festa. Acho que eu vou botar esse aqui. Não, esse aqui está muito santinho. Tem que ser um vestido, né? É, bem pensado. Bem pensado. Já sei, achei a roupa perfeita. A minha não é perfeita, mas é bonitinha. É bonitinha, gente, pelo menos. Olha só, eu vi um vest aqui. Eu vou fazer uma coisa tipo uma festa mais séria. Eu estou fazendo algo formal, tipo, mais, tipo, colorido também. É. Nossa, estou muito top da baladas. Cadê tu? Ah, eu ia botar essa roupa, sabia? Sério? Só que eu não botei. Eu vou botar esse cabelinho. Não, e ontem... Tipo a roupa. Não, e ontem todo mundo colocando roupa de panda aqui, né? Aham, ficou bem legal. Se eu tivesse um vestidinho de panda, eu ia botar. Mas todo mundo botou panda. Estou pronta. Eu botei panda porque eu botei hashtag Tim Panda. Ah, e galera, deixa o seu like aí já no vídeo, né? Inscreva-se. É, deixa o seu like. Inscreva-se. Por um segundo eu esqueci que eu estava gravando. É, e a gente ficou... Eu não fiquei falando, mas ela ficou quieta. Ai, socorro. Ai, meu Deus, eu estou dando sozinha. Ai, meu Deus, bugou. Ai, meu Deus. Quando ela anda pra frente... Se ela está andando pra frente, é só você clicar pra frente. Que desbuca. Não, mas não é isso, não é isso. É o quê? Meu computador virou a tela. Está de lado, gente. Socorro. Uai. Vai dar de jogar? Dá. Ah, é porque estava bugado. Já está normal. Ah, tá. Que assustador. Eu estou faltando algum detalhe em mim. O meu eu acho que é a carinha só. Eu acho que eu vou trocar de roupa. É, voltou ao normal agora. Tá, eu acho que eu vou ficar com essa aqui, com essa carinha. Não, está muito colorida. Essa aqui está bonitinha. Está bonitinha, Zan. A menina está falando que terminou na festa, né? Nossa, troquei de roupa. Ficou muito boa. Gente, tem toda a vida uma menina que fica com o mesmo cabelo. Eu preciso de outro cabelo, eu preciso de outro cabelo, eu preciso de outro cabelo. Urgente. Esse aqui vai ficar melhor com a minha roupa. É, ficou bonito. Ficou bonito. Nossa, eu estou muito top, sério. Você vai ver você? Eu vi você, eu vi você, eu vi você, eu vi você. Eu vou botar um batom azul, né? Aqui. Ah, você está limpa, amiga. Olha para mim. Deixa eu ver. Olha para eu. É você aqui. Eu pensei que, sei lá, era um gringo. Nossa, está me chamando de gringa. Não, é que tipo, eu olhei assim na hora e eu... Mas eu estou bonita. Tá, Mara. E vamos ver o que o povo botou, né? Vamos ver. Tá bonito. Não, não gostei muito, não. Eu vou dar três. É, eu vou dar três também. Tá legal. Dá de ir para uma festa. Nossa, que tipo, pintado assim o rosto? É verdade. Eu ia para uma festa assim? Quem é que vai para a festa pintada o rosto de estrelinha? Com estrelinha. Não gostei por causa da coroa. Ela copiou o meu vestido. Ah, não. Era o outro, né? Eu troquei. Ela copiou o meu vestido. Então eu vou dar duas. Tá, vai estar bonita. Só não gostei da coroa. Ninguém deve ter gostado da coroa. Essa está bonita também. É, para uma festa assim, mais de... Sei lá. Funkeira. É. Eu ia fazer esse estilo, só que eu não botei, não. É, eu não gosto, porque daí fica meio confuso. É, porque é tipo... Amanda PVP parece menino. Acho que ela... Não sei. Eu não gostei muito, não. Também não. Então eu vou dar duas. Ficou muito, sei lá. Vou dar duas. Não combinou. Vou dar duas. Dei duas também. Quando é que vai ser a belíssima Natasha Pana? Vamos dar cinco. Cinco estrelas. Gostei da tua maquiagem. Eu vou sair da noite, tchau. Gente, eu odeio quando o meu negócio do antivírus abre. Não, ela está mais para cá, uai. É, mas dá de ir numa festa, eu dar dois. Eu dei dois também. Esse cabelo aí, todo em blusa. Não é? Engraçado. Tipo, tem uma menina que ela usa toda a vida do meu resto. E cadê eu, meu povo? Ó, esse aí tá legal. Três. Três. Tipo, eu não cheguei em uma ainda para dar cinco. Porque tipo, não tem um mosquito muito legal. Tem que ser aquela coisa, sabe? De, meu Deus. E fica bonito. Meu Deus. Cadê eu, Jesus? Aê! Ah! Essa é uma das cinco, tá linda. É uma festa que não é tão formal e é... Uma festa assim, sei lá. Ah, botou. Te dei cinco estrelas. Uh! Obrigada. Paula Ramon... Não, Paula Munós. Obrigada. Um beijo para... Um beijo para a Paula Munós. Eu não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, né? Vamos ver se eu ganhei. Uh! Ah, eu não tô no pódio. Ah, da próxima você vai. Mas eu te dei cinco, tá? Então, galera, vamos para o próximo tema. E bora lá. E voltamos. E o tema... O tema é... Diva. 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 Nó. Sua diva tem que ser uma coisa muito divosa. Uma coisa assim, que as pessoas olhem... Nossa, que diva. Ai, não tem nada diva. É isso que eu ia falar, né? Não tem... Ah, essa aqui tá o diva. Deixa eu tirar essa. Eu boto vestido ou o quê? Eu não sei. Eu vou botar... Ah, não. Eu tenho um monte de gente botando a mesma roupa. E não é... E a roupa não é diva. Eu vou ficar com essa roupa. Ai, velho. Eu tô... Eu não sei. Eu vou botar qualquer uma também. Vamos lá. Alguém falha aí, né? Cadê você? Eu te vi. Não, não sei. E, gente, se vocês já gostaram do vídeo, deixe seu like. Eu vou botar uma cara de rica. De rica. Né? Eu vou botar uma cara que se acha. A minha tá meio que se acha, sim. Nossa, velho. Deixa eu ver você. Deixa eu ver você. Cadê você? Eu tô aqui no lugar de pintar o corpo. Te vi. Nossa, eu tava muito rosa. Olha eu. Mas tem uma menina que tá com a roupa igual a minha. Tamo com a mesma cara. Ah, não faz mal. Mas gostou da minha roupa? Aham. Luzinha preta. Nossa, tem gente com o mesmo cabelo que mim. Mas gosto de imitar, né? Tamo com o mesmo cabelo, mesma roupa. Vou botar um casinho. Um casaquinho. Vou botar um casaquinho. Nossa, eu tô muito diva. Eu tô mais diva. Coloquem nos comentários, hashtag, eu sou diva. Quem tiver mais diva, ganha. Exato. Então eu vou esperar aqui a hora da votação e já volto com vocês. E vamos começar as votações. Votações. Vamos ver quem vai ficar mais diva. Vamos ver quem vai ficar mais diva. Quem será que vai ficar mais diva? Hashtag, tianfelina barra Fernanda ou hashtag tianapachapanda. Essa aqui não tá, tá muito kawaii pra ser diva. Dois, dois, tá dois, tá dois. Aqui a votação é assim, né? Tem que tá bom pra gente votar. Tipo, ela não tá muito kawaii. Ai, só, 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 só. Nossa. Olha esse cabelo dela. Tu tá meio arroqueira assim. Mas eu tô diva. Tá diva demais. Poxa, eu não ganho dessa vez, eu me mato. Amanda. Você sabe que agora eu tenho baleia rosa? Ah, essa aqui não tá legal. Não tá diva. Ela tá rosa. É, se fosse o tema pink, né? Daí eles iam dar diva. Ela ia ganhar um 4, meu, se fosse tema. Zero. Ela sabotou o cabelo. Né? E trocou de corpinha. Eu vou dar um pra ela. Se ela colocasse uma carinha ainda, tudo bem. Eu daria um. Daria um do mesmo jeito. Super bolinho. Super bolinho. Nossa. Gostei. Eu vou dar 3. Bem diva. Eu não achei diva. Só por causa do negócio da cabeça. Por isso mesmo. É. E eu nunca vi uma diva usar fone de rosquinha. Olha ela. Vamos na passarela que lá vem ela. Olha que diva. Rindo. Ai, eu dei 5 estrelas pra essa menina que eu não conheço. Ah. Então tá. Maria Joaquina Love. Hashtag minha melhor best. Olha, essa aqui tá diva, hein? Essa aqui eu vou dar 4. Também. Não, vou dar 3. Senão nós não ganha. É. Não vai ganhar. Não, porque os gringos, eles não votam. Né? Ô, mas olha só. Sabe o canal Planeta das Gêmeas? Sei. Elas estavam jogando esses dias. Elas dão uma estrela pra todo mundo. Nossa. Olha, essa aqui. Elas não votam. Essa aqui é VIP. Não vota. Ela é VIP. É roubado. E não tá diva. É roubado. VIP é roubado, né? E ela não tá diva. Outra VIP que não tá diva. Ah, eu vou dar 2. Mas tá meio criança. Eu também tenho 2. Ah, eu vou dar 1. Porque ela também criança. Foi por causa da Chiquinha. É, mais ou menos, né? Ela ficou criança. Sério. E ela copiou a tua calça. Vamos ver. Essa é a última. Aro e Ness. Vai, vai. Nossa, velho. Não deve... Olha a menina que ganhou. Nossa. Ela, eu dei 3 pra ela. Fiquei braba. Eu fiquei em sexto. Eu fiquei em quinto. Nossa. Mas, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe para seus amigos. E se vocês querem mais vídeos aqui com a Fernanda. E no Roblox. E no Fashion Freeze. É só comentar aí. E deixe seu like. Então é isso. E... Bye. Tchau. Bye, bye.